É isso aí, mulherada! Acabamos a nossa quinta e última coreografia. Domingo tem mais, 11 horas da manhã, a gente vai fazer uma live com as 5 músicas aqui pra vocês dançarem muito, a gente suar a camisa e se divertir bastante. Não esquece de curtir, compartilhar esse vídeo com as suas amigas e se inscreve no canal pra você fazer parte de tudo isso. Domingo a gente se vê. Até lá! Beijo! Ayer conheci um céu sem sol e um nome sem suelo Um santo em prisão e uma canção, Cristo sem rei E conheci os olhos negros E agora sim que não posso viver sem eles, eu Um santo em seus olhos só um desejo, que em seus olhos eu possa viver E recorrido o mundo inteiro, e uma coisa tenho que dizer Trae de Bahia e na Estabiru, desde o norte até o sul Não encontrarão os assim como os que tens tu Vamos lá! Fica em Brasileira! 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 Fica em Bras